Olá minha gente, mais uma vez com vocês, participando do nosso programa o nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Coto. Mas Pedro e Gerson, parece que na faxina promovida pela nossa presidente Dilma Rousseff, as faxineiras não eram muito eficientes. Pois mais um ministro de seu governo está envolvido num escândalo de corrupção que, segundo denúncias, cobraria propina de 20% a cada liberação de verba de sua pasta. Desta vez, o envolvido é o ministro dos esportes, Orlando Silva, do PCdoB. Na verdade, a existência de irregularidades no programa Segundo Tempo, que é um programa esportivo, já vinham sendo levantadas há pelo menos três anos pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral da União. Então, isto não é nenhuma novidade. Inclusive, já foram presas cinco pessoas ligadas a ONGs, abastecidas por este esquema, Entre elas, o policial João Dias Ferreira, que aparece como um dos líderes do esquema e que agora resolveu denunciar o ministro Orlando, apontando o motorista Célio Soares Pereira como portador da mala do dinheiro sujo entregue ao ministro Orlando Silva. Ouvido pela revista Veja, o motorista confirmou tudo. E aí, Gerson e Pedro, pelo andar da carruagem, parece que sobrarão poucos ministros do governo Dilma que não estejam envolvidos em esquema de corrupção. Não é verdade? Você já reparou, Tereza? Quando o ministro é suspeito pela mídia e a presidente da República sai em sua defesa, não leva alguns dias e o ministro cai. Cai e não dá em nada. Pois é, Tereza. Embora a ONG deste acusador e militante do PCdoB, o policial Dias Ferreira, tenha se beneficiado com 3 milhões e 200 mil reais, o fato é que ele mostra o rosto e exibe as credenciais de quem sabe o que está falando. O mais curioso é que a base do governista da Comissão de Educação do Senado derrubou a proposta do senador Álvaro Dias para que o policial fosse ouvido. Com medo de quê? Quem não deve, não teme. Álvaro Dias conseguiu articular a audiência com João Dias, que reiterou suas acusações de corrupção envolvendo o ministro do Esporte. Não há dúvidas que o Orlando Silva está encrencado. A Procuradoria Geral pediu à STF que o investigue e também o Agnello Queiroz, seu antecessor no Ministério. E mais, o Palácio do Planalto já avisou que o PCdoB perderá o Ministério. Vamos aguardar. Mas Gerson, antes de passar para o Pedro, eu gostaria de acrescentar alguma coisa que você disse sobre o medo que os governos têm de que sejam ouvidos os envolvidos nesses escândalos. Na Câmara Municipal, por exemplo, existe a proposta de instalação de uma CPI para investigar as denúncias contra o programa Segundo Tempo. E a base do prefeito Eduardo Paes não assina a CPI de jeito nenhum. E assim impede a sua instalação e a apuração dos fatos. Também pergunto, tem medo de quê? Incrível que a pessoa custa acreditar é o número de cidadãos e cidadãs que se dispõem, através da criação de ONGs, a trabalhar de graça. Trabalhar de graça. Por que isso? Não são entidades de beneficência. Não são entidades de filantropia. Através delas é que se escoa pelo ralo o dinheiro público do Brasil. É por essas e outras que querem bloquear as CPIs. Porque há algo a esconder. Se não fosse assim, estaria aberta a investigação. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal, Tereza, uma proposição sua de criar uma CPI sobre esse outro escândalo, que marcou a explosão do restaurante Filé Carioca, também está sendo obstaculada pelo prefeito. É incrível. Pois é, Pedro. A CPI proposta por mim na Câmara Municipal tem 13 assinaturas e necessita 17. E sabe por quê? A tropa de choque do prefeito não permite que sua base assine. Não querem que os fatos sejam apurados. Mais uma vez, a mesma pergunta. Por quê? Porque sabem que a CPI, que é um instrumento legítimo do parlamentar, vai investigar e chegar aos verdadeiros responsáveis pela explosão do restaurante Filé Carioca. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a grande responsável é a Prefeitura, que não fiscalizou, tendo concedido alvarás provisoriamente por três anos. Foram cinco renovações, minha gente. E agora vem o prefeito querendo dar uma satisfação à opinião pública e faz decretos dizendo que haverá mais rigor na concessão desses alvarás provisórios. Tudo uma enganação. Ele repete o que já existe. Se a legislação que aí está tivesse sido cumprida, esta tragédia não teria ocorrido. Total descaso da Prefeitura que não fiscaliza nada. Esta que é a verdade, Gerson. Tereza, você tocou no ponto principal. Falta de fiscalização. Imagine o dono do restaurante quando prestou depoimento na delegacia, disse que em três anos de existência do restaurante, ele nunca, nunca recebeu a visita de um fiscal. A ausência total do poder público, que não tem compromisso com a vida humana. Quantas vítimas fatais, dezesseis feridos, dois ainda em estado grave. Poderia ter sido eu ou você. Bastava estar passando no momento, no local. O mesmo aconteceu recentemente com o parque de diversões no Recreio dos Bandeirantes, onde a falta de fiscalização fez duas mortes. Imaginem, no lugar de um parafudo, tinha um arame enferrujado. Que irresponsabilidade. Olhem, ano que vem temos indireções para prefeito. Pensem nisso. Inadmissível isso. Um desastre aconteceu por causa da omissão misturada com a corrupção. São, aliás, irmãs gêmeas no caso do Rio de Janeiro. Mas, minha gente, vamos para o Oriente Médio e falar sobre a libertação de Ladchalit, o soldado israelense que ficou refém do Hamas na faixa de Gaza por cinco anos. Foi um acordo muito difícil para Israel, que teve que soltar mais de mil prisioneiros palestinos, alguns com sangue nas mãos e condenados à prisão perpétua. Gerson, como você vê este acordo? Considero que os dois lados são vitoriosos. Israel é vitorioso porque colocou a vida de seu filho, Shalit, acima de tudo. É como se tivesse salvado todos os judeus. O Hamas também foi vitorioso diante de seus seguidores. saiu fortalecido. Afinal, trocou um por mais de mil. Não podemos esquecer que, ao fazer essa troca, Israel deu um exemplo à humanidade, mostrando o valor da vida. Parabéns, Israel, por este gesto magnífico. Sem dúvida alguma, foi um belo exemplo. E a vitória cabe, sobretudo, a uma coisa chamada a condição humana. O ser humano é o sujeito e objeto de toda a história. Pedro e Gerson, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação, a você que nos assiste, especialmente o nosso. Muito obrigada. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá. Tchau.